De volta com o Jornal em Tempo para falar sobre a admissão dos alunos na Universidade Federal do Amazonas. Milhares de estudantes se emocionaram com a admissão na faculdade. Para muitos, a realização de um sonho. Olhos fixos são prova da ansiedade dos candidatos. Todos têm um só objetivo, encontrar o nome na lista de aprovados. E foram muitos os que saíram da universidade emocionados. Muita emoção. É muita emoção mesmo, que eu não tenho nem palavras para descrever a emoção que eu estou sentindo. Estou muito nervosa agora, mas estou muito feliz também. Todo o esforço do estúdio valeu a pena? Valeu muito a pena. As vibrações de alegria eram sucessivas. Pais e filhos comemoravam a tão sonhada aprovação. Foram noites sem dormir, muito atenciosa, muito estudiosa. Então, o que eu disse para ela foi merecedor. Foram disponibilizadas mais de 1.800 vagas para o ano letivo de 2020. E os candidatos precisam ficar atentos para não perder a vaga. O edital de matrícula deve ser publicado nos próximos dias. O processo seletivo foi feito em três anos. Para se dedicar aos estudos, esta estudante abriu mão de muita coisa para conquistar um grande sonho. Muito, muito, muito feliz. E eu achava que eu não ia conseguir passar. O ensinamento todinho, sem vida social, mas estou muito feliz porque agora tirou um peso das costas. As próximas chamadas serão realizadas depois da matrícula dos alunos classificados na primeira chamada. A lista de aprovados está disponível no site www.ufan.edu.br. Parabéns aos aprovados. E agora a gente fala de esporte. O atual campeão amazonense e vice da Série D do Brasileirão em 2019, o Manaus Futebol Clube, ganhou nesta quinta-feira novos reforços dentro e fora de campo. Fora das quatro linhas, o clube fechou a quarta cota de patrocínio para a temporada. E vai estampar a logomarca de uma tradicional marca de refrigerantes do estado. É uma parceria de sucesso e que eu espero que seja bem proveitosa para ambas as partes. Engrossa mais ainda, fortalece ainda mais o nosso sonho, que não é mais sonhado só por duas, três pessoas, mas por todos os amazonenses, todos os manauares. O Gavião do Norte estreia na temporada na próxima terça-feira, às 20h30, na Arena da Amazônia. O adversário é o São Raimundo. Já no dia 5, o time tem outra missão, enfrentar o Curitiba na primeira fase da Copa do Brasil. A expectativa é que neste ano o Gavião do Norte ainda dispute a Copa Verde e também a Série C do Campeonato Brasileiro. Em campo, o reforço vai para a lateral esquerda. A gente possa dar mais uma alegria a esse torcedor, a essa cidade e conseguir passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Com dinheiro nos cofres e time forte em campo, a expectativa do Manaus é lotar a arena com grandes jogos ao longo do ano. Muita sorte para o Manaus. E tem gente que não mede esforços quando a questão é investir no brilho e no glamour durante o carnaval. Para isso existem gastos e o comércio aproveita para reforçar o estoque e aumentar as vendas nessa época. Brilho, cores e muito samba no pé. Uma alegria contagiante, muitas vezes ofuscada pela preocupação das escolas de samba com o financeiro. Muitos contam com repasses e patrocinadores que chegam, na maioria das vezes, em cima da hora. A gente está se programando para passar na primeira semana de fevereiro as escolas de samba, né? A Secretaria de Cultura do Estado não informou os valores que serão liberados para as escolas. A incerteza prejudica o desfile. Antes o nosso carnaval era o segundo melhor do Brasil. Existia um investimento, tanto do governo como da prefeitura, no valor X. As pessoas às vezes criticam, elas não sabem que existe um orçamento para a cultura. O carnavalesco e diretor da escola de samba do Alvorada teve que fazer uma reestruturação para o desfile desse ano. Por conta de uma contratação de 32 pessoas para trabalhar na ornamentação, música e coreografia. O ano passado, a escola investiu 700 mil reais no carnaval. Esse ano, a expectativa é que o investimento seja de 500 a 600 mil reais. O diretor da escola explica que esse valor baixou porque também perderam bastante patrocínio para o carnaval de 2020. Enquanto as escolas tentam criar o melhor espetáculo para o carnaval deste ano, o comércio se esforça para atrair os consumidores para as novidades. No centro, a expectativa é pelo aumento das vendas. A gente espera um crescimento em relação ao ano passado de 20 a 25%, devido a gente ter um período um pouco maior de trabalho de carnaval. Essa fisioterapeuta ama o carnaval e investe bastante em fantasia para manter a hegemonia de rainha e nunca perder a majestade. Priscila já chegou a gastar mais de 5 mil reais com roupas para o desfile e para os ensaios. E é uma questão mesmo por amor, por gostar e por se sentir bem. O principal disso é para você se sentir bem, estar bem vestida, para que as pessoas possam te olhar e te aplaudir da forma na qual você está. Ela disse que vai dar uma maneirada no investimento desse ano, mas dona de tanta beleza, vale a pena gastar sempre um pouco mais. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto